E só é esse, hein? Estourou! Tchaca, tchaca, tchaca! Chô, chô! Isso é chicano, briseu! Final do ano, tá aí, nós vai comemorar Final do ano, tá aí, nós vai comemorar Vou olhar pra cara dela e a xereca, ela vai tacar Vou olhar pra cara dela e a xereca, vem! Final do ano, tá aí, nós vai comemorar Final do ano, estourou! Final do ano, tá aí, nós vai comemorar Gabriel, tá aí, nós vai comemorar Vou olhar pra cara dela e a xereca, eu vou tacar Vou olhar pra cara dela e a xereca, eu vou tacar Toma na sua cara, toma na sua cara Toma na sua cara, sequência de bucetada Toma na sua cara, toma na sua cara Toma na sua cara, sequência de bucetada Toma na sua cara, toma na sua cara Toma na sua cara, sequência de bucetada Alô, Lodo e CD, estamos juntos, é nóis Alô, RD7 e CD Tiaguinho e CD Daquele jeito, papai Alô, Nilo e CD Final do ano, tá aí, nós vai comemorar Final do ano, tá aí, nós vai, vai Vou olhar pra cara dela e a xereca, ela vai tacar Vou olhar pra cara dela e a xereca, vem Final do ano, tá aí, nós vai comemorar Adição novinha, vem tremer nesse rabetal Final do ano, tá aí, eu quero comemorar Final do ano, tá aí, eu quero comemorar Vou olhar pra cara dela e a xereca, eu vou tacar Vou olhar pra cara dela e a xereca, eu vou tacar Gabriel Downloads Toma na sua cara, toma na sua cara a sequência de bucetada Toma na sua cara, toma na sua cara Toma na sua cara a sequência de bucetada Toma na sua cara, toma na sua cara a sequência de bucetada Vai, isso é Chicão do Pinzeiro Calma aí, Marcos da Pitu, já retoma uma Vai, que vai, que vai Daquele jeito, papai Estourou, papai Estourou, vai Isso é Chicão do Pinzeiro Gabriel Downloads O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xerecão O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, estourou Vai, vai Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Ela quer se envolver, tá correndo o perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá loucona tarada, tá sentando chapada Representa novinha dando aquela sentada Eu tô louco, eu tô crazy, loucona tarada, eu tô louco, eu tô crazy, loucona tarada Vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Eu tô sentando pros amigos, ficando pros aliados Eu tô sentando pros amigos, ficando pros aliados Eu tô sentando pros aliados Eu tô sentando pros amigos, ficando pros aliados Tá louco, eu tô sentando pros aliados Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Ela quer se envolver, tá correndo o perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá loucona tarada, tá sentando chapada Representa novinha dando aquela sentada Eu tô louco, eu tô crazy, loucona tarada, eu tô louco, eu tô crazy, loucona tarada Vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Eu tô sentando pros amigos, ficando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Vou sentando com os amigos, brincando com os aliados Vou sentando com os amigos, brincando com os aliados Isso é chicão do pizão Alô Marcelo da S10 Terrorista, tamo junto, é nóis? Tamo junto, óis! Oh não, oh não Oh não, oh não, oh não Estourou papai Oh não, isso é chicão do pizão Tchaca, tchaca, tchaca Daquele jeito Gabriel Dalmble Carlton Tava no baile da Colômbia, encontrei uma novinha lá depois de várias bebedeiras Teve logo tchaca-tchaca, arrastei ela pra casa, ela me chamou, foi de gostoso Fui logo no ouvido dela e beijei o seu pescoço Ela me falou assim, ó Seu gostoso, 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 gostoso Estudia você de quatro na minha cama, gritando bota, pedindo soco, botando tudo na taxa chota Revole e chora, revole e chora, revole e chora, revole e chora, revole e chora Seu gostoso, gostoso Estudia você de quatro na minha cama, gritando bota, pedindo soco, botando tudo na taxa chota Revole e chora, revole e chora, revole e chora, revole e chora Pega o controle, aumenta no palo, isso é chicano, do pisano, daquele jeito Alô, bugi do cavalo, tamo junto, é nóis Alô, RD7, CD Lode, CD Lode, Thiaguinho, CD, tamo junto Tava no mar e da Colômbia, encontrei a novinha lá Depois de várias bebedeiras, teve logo tchaca-tchaca Arrastei ela pra casa, me chamou, foi de gostoso Foi logo no ouvido dela e beijei o seu pescoço Ela me falou assim ó Seu gostoso, gostoso, seu gostoso, gostoso Estudia você de quatro na minha cama, gritando bota, pedindo soco, botando tudo na taxa chota Revole e chora, 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 revole e chora Gabriel, tá os gostos Estudia você de quatro na minha cama, gritando bota, pedindo soco, botando tudo na taxa chota Revole e chora, revole e chora, revole e chora, revole e chora, revole e chora Estourou papai Em nome das churras, promoções e eventos, tamo junto, é nóis Daquele jeito papai Alô Estúdio, Top Mix, tamo junto Alô MR Storm, tamo junto Daquele jeito papai Estourou Estourou de novo Isso é chicão do piseiro Tá aquele jeito Ó, tá no paredão Gabriel, tá um louco Vou parar de frescura, então vem pra cá dançar Tenho nada a declarar, que já fiquei com você Sua amiga quer saber, ela quer vadiar Então vem cá novinha, vai fazer o que eu mandar E senta, vem gostoso, vai que estourou Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Vem votar, votar, faca Vem votar, votar, faca Alô Lucas Boquinha, tamo junto é nóis É mais uma que estourou Alô Harrison Paz e Caminhão Ostentação É nóis Alô Ian C.D. E é o som da vida Tô parado em frescura, então vem pra cá dançar Tô parado em frescura, então vem pra cá dançar Tenho nada a declarar que já fiquei com você Sua amiga quer saber, ela quer vadear Então vem cá novinha, vai fazer o que eu mandar E senta bem gostoso, vai que estourou Eu vou sentar, gachereca devagar Gabriel Download Eu vou sentar, gachereca devagar E volta, volta, volta Alô, ANCDs, tamo junto, é nóis Alô, Alisson CDs, é nóis Alô, LB do Piseiro, tamo junto, é nóis Alô, Jeff Mix, tamo junto, é nóis Estourou, papai Tchaca, tchaca, tchá, tchô, tchô Isso é Chicão do Piseiro, daquele jeito Gabriel, tá um louco Ciranha, maluca, vem jogando a raba pros cara que te machuca Vai, senta, safada, na onda do lança tu flexiona tua raba Ô novinha, tu tá loucona, não sabe mais o que fez Quando acaba eu te conto, tá aí, tá aí Vou te contar o que o Toruco fez, o que a troca fez É o que os irmãos lhe fez, o que os amigos fez Dentro da casa de chô Dentro da casa de chô Salve o Tupiru pra fora, capirão é acento Salve o Tupiru pra fora, capirão é acento Capi, 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 capirão é acento Capi, 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 capi é acento Alô, gato preto, é mais uma que estourou Alô, Dudu, revestimento, tamo junto é nóis Alô, Lucas, bateria Marco da Pitu Ô piranha, maluca, vem jogando a raba pros cara que te machuca Vai, senta, safada, na onda do lança tu flexiona tua raba Ô novinha, tu tá loucona, não sabe mais o que fez Quando acaba esse conto Calma aí, calma aí Vou te contar o que o Toruco fez O que a troca fez É o que os irmãos lhe fez O que os amigos fez Dentro da casa de chô Dentro da casa de chô Salve o Tupiru pra fora, capirão é acento Salve o Tupiru pra fora, capirão é acento Capi, 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 capi Gabriel, tá um loss Capi, capi, capirão é acento Vou te contar o que o Toruco fez O que a troca fez É o que os irmãos lhe fez O que os amigos fez Dentro da casa de chô Dentro da casa de chô Salve o Tupiru pra fora, capirão é acento Salve o Tupiru pra fora, capirão é acento Capi, 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 capirão é acento Capi, 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 capirão é acento Alô, Elton, junto, tamo junto, é nóis Daquele jeito Alô, o Goffa, pega ação, tamo junto Alô, R17, CD, tamo junto Estourou Estourou Isso é chicão do piseiro Aquele jeito Gabriel, dá um loss O clima tá muito frio, mas eu vou esquentar ela Dá uma surra de vontade dentro da xereca dela Novinha safadinha, vou aquecer sua gostosa Então senta com vontade que eu sei que você gosta Aqui tá muito frio, vem aquecer sua gostosa Vou jogar a pedreca pra tu Naquele jeito que eu sei que tu gosta Soca tudo, vai Soca tudo, vai Troca a buceta quentinha Aquece a piroca, pai Soca tudo, vai Soca tudo, vai Troca a buceta quentinha Aquece a piroca, pai Alô, Thiago em CD, tamo junto É nóis Jeff em CD, tamo junto Alô, JP em CD também Isso é chicão do piseiro O clima tá muito frio, mas eu vou esquentar ela Dá uma surra de vontade dentro da xereca dela Novinha safadinha, vou aquecer sua gostosa Então senta com vontade que eu sei Novinha safadinha, vou aquecer sua gostosa Então senta com vontade Vai, vai, vai Aqui tá muito frio Gabriel, dá um loss Naquele jeito que eu sei que tu gosta Soca tudo, vai Soca tudo, vai Toca a buceta quentinha Aquece a piroca, pai Soca tudo, vai Soca tudo, vai Toca a buceta quentinha Aquece a piroca, pai Vai, vai 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 Aquece a piroca, pai Isso é chicão do piseiro Alô, capta promoção Estamos junto, é nóis Alô, Abílio Daquele jeito, papai Alô, Rodrigo Burgueiro Estourou Estourou, papai Isso é chicão do piseiro Daquele jeito Em nome das churritos Promoções e eventos Tamo junto, é nóis Daquele jeito Pra tocar no paredão Tchaca, tchaca, tchá Vai, vai O paredão tá ligado Já chamei as meninas Hoje é tudo liberado Fecha na minha piscina Quando eu mandar Tu vai sentar Vai flexionar O movimento é muito fácil E as novinhas vão dançar O movimento é muito fácil E as novinhas vão dançar Toma, 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 toma Joga a pau na rabetona Toma, 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 toma Joga a pau Vai, vai Toma, toma, toma Joga a pau na rabetona Flexiona A rabeta Tu pediu Agora Toma, 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 toma Joga a pau na rabetona Toma, toma, toma Joga a pau Toma, toma, toma Joga a pau na rabetona Flexiona A rabeta Tu pediu Agora Toma Tamo junto Bota lá no paredão Alô, gol Pegação Tamo junto É nóis Alô, Tiago em CD Jefe em CD Alô, Lodo em CD Tamo junto Bugi do carvão O paredão tá ligado Já chamei as meninas Hoje é tudo liberado Fecha na minha piscina Quando eu mandar Tu vai sentar Vai flexionar O movimento é muito fácil E as novinhas vão dançar O movimento é muito fácil E as novinhas vão dançar Desce novinha Vai Toma, 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 toma Joga a pau na rabetona Toma, toma, toma Joga a pau Vai, vai Toma, toma, toma Joga a pau na rabetona Flexiona A xeré que a tu pediu Agora Toma, 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 toma Joga a pau na rabetona Toma, toma, toma Joga a pau Toma, toma, toma Joga a pau na rabetona A xeré que a tu pediu Agora Toma Isso é chicão do piseiro Daquele jeito Bota no paredão pra tu ver Alô, roba o seu MP3 Obrigação O chicão hoje te bota no cafu Com o sem parar Sensação hoje te bota no cafu Eu vou botar, vou botar Vou botar pra te machucar Chama o xeriquinho, vai descendo, se envolve Eu vou botar na xeréca Eu vou botar, vou botar Vou botar pra te machucar Chama o xeriquinho, vai descendo, se envolve Eu vou botar Gabriel Downloads Gabriel Downloads Promoções, tamo junto, é nóis Alô, Abilho Alô, sensação, produção Estourou Daquele jeito Alô, Vinícius, é de sonho O chicão hoje te bota no cafu Com o sem parar Sensação hoje te bota no cafu Eu vou botar, vou botar Vou botar pra te machucar Chama o xeriquinho, vai descendo, se envolve Eu vou botar na xeréca Eu vou botar, vou botar Vou botar pra te machucar Chama o xeriquinho, vai descendo, se envolve Eu vou botar Vai O xeriquinho, vai descendo, se envolve Eu vou botar, vou botar Gabriel Downloads Vou botar por machucar E o xeriquinho, vai descendo, se envolve Eu vou botar, vou botar Vou botar Pachucar E o xeriquinho, vai descendo, se envolve Aquele que não dançar, vai engolir chumbo Ah, estourou papai Isso é chicano do que zé E o maluco e vilão Bora partir, seu Deus Gabriel, dá um nó E no sertão, o galo tá de matar Só não mostra o seu shortinho, por isso eu vou te contar O Matutu tá lá no sítio e mandou te convidar Quando o bonde mandar, tu não vai parar de sentar Senta, piranha, na regaça Hoje quem patrocina é o bonde do cangato Pode chamar as amigas que o chicão já deu o papo E vai ficar loucão, dá pros caras aqui lá do alto Senta, senta, sentadão Bota a mão no joelho pro cangato do sertão Já que tu já tá na vibe, não perde a coordenação E vem jogando tudo no colinho do cabrão Senta, senta, sentadão Bota a mão no joelho pro cangato do sertão Já que tu já tá na vibe, não perde a coordenação E vem jogando tudo no colinho do patrão Todo mundo que faz dançar, aquele que não dançar Vai engolir chumbo Vai até estourou Chega pra cá meu patrão Maluco vilão Daquele jeito Pela visão Parejinha ousada, viu? Pra tocar Estronda E no sertão O calor tá de matar Só não marque seu shortinho Polícia eu vou te contar O batuto tá lá no sítio Mandou te avisar Quando o bonde manda Tu não vai parar de sentar E senta piranha na regaça Hoje quem patrocina é o bonde do cangaço E chama as amigas, o lampião já deu o papo Vai ficar loucão, dá pra ver se você ganha Ó, senta, senta, sentadão Bota a mão no joelho pros cangaços do sertão E já que a vibe tá gostosa Não perde a coordenação Vem jogando tudo E aí, Chigão Bora lá pra sentar Senta, senta, sentadão Bota a mão no joelho pros cangaços do sertão E já que a vibe tá gostosa Não perde a coordenação Vem jogando tudo no colinho do patrão Todo mundo que faz dançar Aquele que não dançar Vai engolir chumbo Aiteiro Toca o negócio aí Bora, bora, bora Tamo junto, maluco vilão Daquele jeito Bora, Chigão, no piseiro Estoura, comparsa Estourou Chama na bota Estourou, papai Tchaca, tchaca, tchaca Chou, chou Isso é Chigão, no piseiro Daquele jeito Gabriel, tá louco Só vim aqui do baile Eu vou botar no teu grilinho Pra novinho aqui do baile Eu vou botar no teu grilinho Vou soltar foto 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 e gostosinho Vou soltar foto Foto, foto Com tudo, vem Vou soltar foto 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 e gostosinho Vou soltar foto Estourou Estourou de novo Ele é louco Ele é louco esse novinho Um louco pra botar em mim Ele é louco esse novinho Doido pra botar em mim Então soca o pote Soca, soca o pote do grilinho Então soca o pote Soca, soca o pote do grilinho Então soca o pote Soca, soca o pote do grilinho Pra novinha aqui do baile eu vou botar no teu grilinho Pra novinha aqui do baile eu vou botar no teu grilinho Vou soltar foto, foto, forte e gostosinho Vou soltar foto, foto, foto com tudo, vem Vou soltar foto, foto, forte e gostosinho Vou soltar foto, estourou, vai Ele é louco esse novinho, louco pra botar em mim Ele é louco esse novinho, doido pra botar em mim Então soca forte, soca, soca forte do grilinho Gabriel Alnópolis Estourou! 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 Obrigado.